A passagem lida revela como o povo de Israel se uniu em um clamor a Deus. Eles tinham diferenças entre si, mas naquele momento havia um inimigo em comum, que eram os egípcios, que estavam os oprimindo. Um inimigo comum trouxe a unidade. Israel se tornou um só povo, servindo a um só Deus, unidos em um só clamor e por um único propósito. Esse é o momento de esquecermos as nossas diferenças e nos unirmos como um só povo. Chega de rotular as pessoas por causa da sua religião ou por causa do candidato em quem elas votaram, pela sua classe social, etc. No céu haverá um só povo, o povo que reconhece que Deus é o Criador de todas as coisas, onisciente, onipotente e onipresente, cuja glória foi manifestada em Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Eles também tinham um só Deus. Embora estivessem habitando em uma terra de muitos deuses, eles adoravam ao Deus verdadeiro. É tempo de nos voltarmos ao Senhor, aquele que pode nos livrar de todo o mal. Eles uniram a sua voz em um só clamor. A necessidade fez com que eles se unissem. Eles não clamavam por prosperidade, por portas abertas, por cura, por milagres. Não oravam pelos seus relacionamentos. Eles uniram a sua voz num grande clamor por libertação. Interessante que, até poucos dias atrás, nós estávamos totalmente divididos, cada um falando uma linguagem em sua denominação. Mas agora estamos todos clamando por uma única coisa. Deus permitiu que uma pandemia nos assolasse, para que houvesse uma unidade entre nós. Não mais esquerda nem direita, religião A ou B, ocidentais ou orientais, católicos ou protestantes, o mundo inteiro se uniu em um único clamor. E, por fim, aquele povo tinha um só propósito. A atitude de todos era a mesma. Quando Moisés ordenou que eles marchassem, eles entraram no mar e o atravessaram em terra seca. Ninguém ficou para trás. Que eu e você possamos nos unir em um só propósito nesse momento, independentemente das nossas diferenças, que haja unidade entre nós. Eu quero orar por você. Senhor, clamamos a ti nesse momento tão delicado e nos unimos em uma só voz, pois somos um só povo e servimos a um só Deus. Cremos que na unidade é que o Senhor concede a sua bênção. Nós nos arrependemos e pedimos perdão porque, durante muito tempo, nós fomos egoístas e buscamos apenas os nossos próprios interesses. Mas agora, um inimigo comum fez com que nos uníssemos. Nós cremos que o Senhor pode nos dar livramento. Por isso, oramos a ti. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. E esse foi mais um Minuto com Deus.